Alô, estudiosos! Estamos aqui novamente para falar um pouquinho da nossa matemática financeira. Vamos falar hoje do Autoestudo I. O Autoestudo I vai ser composto pelos juros e descontos simples e composto. Pessoal, o que é o juros simples? O juros simples, você tem lá o J, é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Legal? Então isso é o juros simples. Nós sempre vamos necessitar da fórmula do montante para calcular os exercícios, aquilo que nós fomos trabalhar com relação ao juros simples. Então, quem é a fórmula do montante do juros simples? A fórmula do montante do juros simples é montante é igual ao capital que multiplica. Você tem um parênteses lá, você vai colocar 1 mais a taxa vezes o tempo. E se nós verificarmos assim, essa fórmula, se nós formos desenhar, ver qual é o comportamento do juros simples, nós vamos verificar que o juros simples é linear. Show de bola. Tanto o juro quanto o desconto. Depois, naquela lista de exercícios ali, nós vamos falar, vamos aprofundar um pouquinho mais. E com relação ao juro e desconto composto. O juro composto, o gráfico dele, a curva, é uma exponencial. Então, eu tenho aqui agora para apresentar para vocês como que fica aí, então, as situações do desconto, ou, perdão, do juro composto. Qual é a diferença do juros simples para o juro composto? O juro composto, sempre a capitalização dele, ele vai ficar, nós vamos necessitar da capitalização anterior. Então, sempre o juro composto, ele é feito em cima da capitalização anterior. Legal? Então, vou mostrar para vocês agora como que ficaria, então, a expressão do juro composto. Qual que é a diferença dos dois? Então, nós temos aqui o nosso material de estudo. Aqui, então, nós temos a curva do juro composto, que eu falei agora há pouco que é uma exponencial. E esta fórmula é o elemento, a fórmula genérica para nós aqui, com relação a quem seria o montante do juro composto. Então, o montante vai ser dado por capital, que multiplica 1 mais a taxa, elevado ao tempo. Então, este expoente elevado é que nos dá essa curva exponencial. Claro que aqui, agora, nós fizemos, assim, uma distribuição aqui. Como que ficaria, então, uma expressão, uma fórmula, se eu quisesse encontrar o capital? Então, da fórmula genérica, nós temos que o capital é dado por esta fórmula aqui, que seria o montante, que vai dividir por 1 mais a taxa, elevado ao tempo. Também temos aqui a fórmula para o cálculo do período. O período, nós sabemos que é o tempo, é o nzinho. Então, quem seria o nzinho? Seria o log da divisão do montante pelo capital, tudo isso dividido pelo logaritmo de 1 mais a taxa. Claro que ali, daqui um pouco, nas listas de exercício, a gente vai explicar tudo isso. E se eu quiser calcular, então, a taxa? A nossa taxa, o nosso i, ela vai ser dada pela raiz enésima da divisão do montante pelo capital, menos 1. Pessoal, é muito importante, é calculadora, para nós fazermos as nossas contas dentro da matemática financeira. E o que nós utilizamos e o que o planeta inteiro utiliza para esse tipo de atividade, esse tipo de conta, é HP-12C. Claro que, no nosso material, nós indicamos acima muitos vídeos, muitas aulas explicativas, como utilizar HP-12C. Então, nós vamos partir do pressuposto básico, que você já conheça alguns elementos HP-12C, e à medida que você vai tendo dificuldade ou alguma situação, você vai entrar em contato conosco, nós vamos dizendo o que tem que ser feito. Mas todos os exercícios, todas as atividades que nós postamos ali, todas elas são auto-explicativas. Como que se vai desenvolver o material, como que se vai resolver o exercício. Então, nós temos ali agora algumas aplicações, que são o exemplo 1, 2, 3 e 4, do montante, do juro composto, os quais vocês assistirão no vídeo que nós vamos disponibilizar na plataforma. Então, o que seria importante mais aqui com relação ao nosso auto-estudo 1? É sempre importante, quando você lê a atividade, lê o exercício, você vai lá e coloca. O que ele está falando? Está falando do capital? Está falando do montante? Está falando da taxa? Está falando do tempo? Você descreve o que ele pede. Uma informação muito importante. Sempre a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade de medida. Ah, se é mês, tem que ser mês, se é anual, anual, bimestral, bimestral, etc, etc. O que mais? Pessoal, não deixem de fazer os exercícios. Os exercícios são muito importantes. Claro que a matemática, ela exige uma certa disciplina. Se você possuir essa disciplina, você não vai ter dificuldade com isso. Legal? Logo mais, vamos comentar os nossos auto-estudo 2. Um abraço. E se dá para construir uma coisa'dalosa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. wellbeing da pecoración. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.